DJ Kiva Sabe quem chegou? Daixa de volta, daixa de volta, daixa de volta O melhor baile da cidade Baile do andar Daixa de volta, daixa de volta, daixa de volta Baile do andar Tô sem freio, tô sem freio Fica de quatro mulher Vai desce, 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 desce Vai desce, desce descendo Vai desce, desce descendo Vai desce, desce descendo Rebulando Vai des, sai, sai, descendo Vai des, sai, sai, descendo Vai des, sai, descendo Rebulando Eu quero ver Pegou Tô lindo Tabe quem chegou Tabe quem chegou Tabe quem chegou Segura Vai Vai Quando DJ Que vá toque Vai Quando DJ Que vá toque Tô sem freio Tô sem freio Fica de quatro mulher Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Fica de quatro mulher Vai des, sai, descendo Vai des, sai, descendo Vai des, sai, descendo Rebulando Vai des, sai, descendo Vai des, sai, descendo Rebulando Quero ver